Um sábado, 2 de março de 1996, Guarulhos, São Paulo, é por volta das 13 horas quando Dinho acorda, coloca Valéria na garupa da moto de Dico, o seu primo, e vai até a casa de Sérgio e Samuel. Dona Nena se recorda bem desse momento. Dinho estava resfriado e ela dá um comprimido pra ele. Dinho ainda pede um cigarro para Dona Nena. Ele estava na moto quando Rosana Esteves tirou sua última foto. Rosana também tirou as últimas fotos de Sérgio e Samuel lá em Guarulhos. Dinho volta sem Valéria na garupa. Ela volta com o senhor Ideobrando. O pai de Dinho havia ido de carro pela manhã para tentar vender ele para Samuel. Já Samuel, ele estava em uma concessionária. Tinha ido com o seu pai, o senhor Ito, para comprar um Audi. Já Bento sai cedo de casa. Vê a Aninha e com sua mãe visita o apartamento para ver como está a reforma. Júlio acordou por volta das 10h20 da manhã. Ligou para Nelson Lima, reservando um horário para acertar a cor dos seus cabelos. Júlio gosta do resultado. E antes de sair, dá um recado para Nelson, que segurava uma filmadora. Júlio conta que tinha sonhado que o avião caía. Júlio vai ao Aeroporto Internacional de Guarulhos com a Ana Paula. Ele entrega três filmes com fotos dos bastidores dos shows do Metropolitano. O grupo viaja de Guarulhos à Brasília. No jatinho está Benjamin. Ele conta que o assunto da viagem foi sobre Portugal. No caminho para o estádio Mané Garrincha, Dinho liga para Rick Bonadio e pergunta o que ele achava de chegar em Portugal com todos usando aquela máscara que o Michael Jackson usava de sombrinhas abertas. E o combustível não está passando lá do reservatório para o tanque. Quebrou de novo? Eu falei bem, frequência de a onda do Ribeiro 1 do Bonadio. Estamos em Brasília, Distrito Federal. Era por volta das 18h20. Quando a aeronave se aproxima do hangar, os tripulantes descem, cumprimentam-se a todos e fazem brincadeiras. Estavam vestidos totalmente à vontade. De repente, uma senhora se aproxima de Benjamim e pede um autógrafo. Pensando que era o Dinho. Benjamim leva a senhora ao verdadeiro Dinho. Os outros estavam no sofá. Júlio vê os jornais e me pergunta sobre as matérias que saíram deles. Ele tira de sua mochila um óculos. Brinca que são seus óculos de leitura. E os óculos eram da cor rosa. Já Bento estava assistindo ao último capítulo da novela das seis, História de Amor. Me aproximo e ele comenta sobre a novela. Observe o Dinho ligar para alguém e dizer que tinha acabado de chegar e que de lá iriam direto para o estádio. Me perguntaram se o camarim estava pronto, pois estavam com fome. Liguei para o estádio e solicitei mais atenção, pois eles iriam se arrumar lá. Dinho me pediu as matérias de jornais. Eles estavam calados, cada um na sua. De repente, Dinho chama os demais para uma conversa lá fora. Fico sentado no meio fio em frente à sala VIP, ao lado da escada que dava acesso ao estacionamento subterrâneo. Ele se levantava, falava e sentava novamente. Eles estavam estranhos e tristes. Eles entram na van e vamos para o estádio. Chegamos por volta das 19 horas. O grupo Baba Cósmica estava para iniciar sua apresentação. O jornalista se aproxima de mim e me pergunta sobre a chegada da banda. Desculpe-me pela pressa e fui para o camarim ver se estava tudo bem. Parecia que a alegria tinha voltado. Dinho comentou que aquele camarim foi o mais farto e bonito já montado para eles. Tinha tábuas de frios, queijos variados, cestas de pães, bolachas e torradas. Frutas, salgadinhos, refrigerantes e água. Eles comeram muito bem de tudo, já que não tinha passado no hotel. Dinho ainda sugeriu um brinde ao último show da turnê. Brindaram com refrigerante Gatorade. Histeria geral, luzes apagadas. E eles sobem ao palco para começar o show. O público vai a delírio. No final, Dinho pediu reforço de segurança, pois ele desceria para cantar a última música no gramado. Ele levou o público à histeria total. Voltou para o palco, terminou a música e se despediu. Todos entram na van e despediram-se de mim. O motorista levou-os até o aeroporto. No aeroporto ainda tiveram tempo de comer. Acho que foi um estrogonofe. E também deram seus últimos autógrafos. Depois disso, por volta das 23 horas e 15 minutos, eles oficializavam seu retorno ao planeta Mamona. Música 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 Amém. Amém. Amém.